Neste ano tem eleições para escolher o próximo presidente da república. Quem fizer 16 anos até 2 de outubro pode votar pela primeira vez. O voto é opcional para quem tem 16 e 17 anos. Só é obrigatório acima dos 18 anos de idade. A mentora digital Luciana Betoni, de Porto Alegre, ajudou os filhos na hora de fazer o documento deles e conta como foi. Sou mãe de dois adolescentes de 16 e 17 anos. Nós fizemos o título deles, a primeira via, alguns dias atrás. Fizemos via site, achamos bem prático, bem rápido e bem eficaz. Seguro também. E se você ainda não fez o título, fique ligado que dá para resolver tudo pela internet, sem sair de casa. Mas antes de entrar no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é preciso reunir os seguintes documentos e tirar uma foto de tudo para digitalizar. Anote aí, comprovante de residência atualizado e documento de identificação com foto. E quem tiver mais de 18 anos e for do sexo masculino vai precisar também do certificado de quitação do serviço militar. Por fim, é necessário tirar uma foto selfie, segurando o documento de identificação ao lado do rosto. Agora sim, pode acessar o site da Justiça Eleitoral em www.tse.jus.br. Depois, vá até a aba Eleitor e Eleições. Clica em Título Eleitoral, desça a barra de rolagem e inicie o atendimento remoto. Você pode baixar no celular o aplicativo da Justiça Eleitoral para ter acesso ao documento. O app eTítulo permite o acesso rápido e fácil às informações junto à Justiça Eleitoral, tais como título de eleitor digital, situação eleitoral e local de votação. O aplicativo está disponível em Android e iOS. E lembre-se, o prazo para tirar o título, transferir o domicílio ou regularizar a situação eleitoral termina dia 4 de maio. Falta um mês apenas. Evite deixar para a última hora. Acesse o site tse.jus.br e informe-se. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.